legal então vamos ver o código da tevap né então você talvez não tenha mencionado diretamente no outro vídeo mas você pode perguntar então por que eu não uso só a vevap então lembre que não existe certo e errado em termos de ferramentas no mercado né é igual um martelo martelo ele é ótimo para pregar um prego né mas não vai funcionar para desparafusar lá um parafuso então não existe certo e errado tá é uma questão de qual ferramenta se adequa para o que você está buscando e mais importante né você tem que lembrar que a operação por algoritmo é relativamente novo né se a gente pensar em comparação ao mercado portanto é se a gente pensar 10 15 anos atrás o pessoal tinha que fazer muitos cálculos na mão né não tinha no máximo talvez em algum momento né uma planilha do excel e uma grande vantagem do do tevap é justamente o cálculo simples tá em relação a vevap né que é muito mais complexo então a gente vai ver aqui o cálculo que eu tô fazendo eu declarei três variáveis tá é de para a gente usar primeiro que eu vou fazer eu vou testar né dentro dessa variável de dia atual e ela é diferente da data então eu uso essa função date né que retorna a data da barra sendo analisada dúvidas recomendo assistir no módulo funções de calendário tá a gente fala sobre sobre essa função né a gente vai comparar para ver se o dia que a gente tem armazenado né na nossa variável é diferente porque porque eu quero buscar é momentos de mudança de dia então mudança de um dia para o outro tá é você tem um tem uma aula chamada uma execução por dia e tem uma outra aula chamada duas ou mais execuções por dia que talvez esse conceito fique mais claro caso você não 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 entenda tá tá no módulo exemplo adicional mas eu vou mostrar rapidamente o a lógica por trás disso tá quando a gente tiver com o código completo e aí a gente discute com mais calma então o que eu vou fazer se for diferente eu atualizo a minha variável né dia atual com a data da barra sendo analisada tá e na minha variável de contagem eu não é zero né porque eu começo com valor um mas eu receto a minha variável em um porque eu vou usar essa variável de contagem e para justamente contar né é cada candle durante aquele período de um dia né então numa mudança de dia para um dia novo que eu quero iniciar essa minha contagem né eu quero uma contagem nova porque na TVAP a gente está trabalhando né com o período de um dia portanto o que aconteceu no dia anterior não interessa mais tá tanto é que você vai ver que existe essa desconexão né da mesma forma que acontece na VVAP justamente para demonstrar que não existe uma correlação com a informação do dia anterior com o dia atual obviamente intrinsecamente existe né uma uma relação afinal o preço de hoje de alguma forma foi influenciado pelo preço de ontem mas a questão é para o estudo aqui da TVAP a gente precisa da informação do dia de hoje né a gente meio que ignora o que aconteceu ontem né no sentido de o que já foi já foi agora tem que trabalhar com o que eu tenho hoje né então por isso que a gente desconecta essas informações tá então nesse primeiro teste vai buscar justamente isso essa essa mudança de de dia o próximo teste a gente vai buscar então o contrário né eu vou buscar confirmar se eu estou de fato no dia é no mesmo dia da minha variável da minha variável dia atual né eu vou comparar esse valor com a mesma função date né e caso seja verdade eu vou mostrar com mais calma a lógica tá sequência da lógica de de programação aqui tá então tranquilo é e aí sendo o mesmo dia eu posso dentro desse dia executar o cálculo né a grande fórmula matemática do TVAP que você vai ver que é bem simples tá então vamos fazer a fórmula que maté é programaticamente a gente pode falar que que significa matematicamente isso então eu vou pegar aqui que que significa dizer matematicamente que eu vou usar a função summation que é né uma função que a gente vê nas funções matemáticas tá caso você tenha dúvida recomendo assistir a aula sobre ela nas funções matemáticas mas ela acumula o valor de um preço né de um de um de uma série de dados de um determinado número de barras então eu vou determinar esse preço usando a função AVG price né que retorna a média entre a máxima mínima e fechamento e abertura que nada mais é do que o preço médio então se a gente colocar aqui o preço médio é justamente a máxima mais a mínima mais a abertura mais o fechamento divididos por quatro né o número de componentes que eu tenho um dois três quatro dividido por dividido por quatro né como a gente viu a TVAP que que é né o preço médio ponderado pelo tempo né time-weighted average price então é o preço médio né nosso PM aqui né ponderado pelo tempo né então como é que eu vou fazer essa ponderação pelo tempo então eu já já descobri o meu preço médio né agora eu preciso ponderar pelo tempo então o que que eu faço eu pego um período né summation de preços médios né um período que eu determino com a minha variável i que eu vou mostrar melhor quando a gente fizer a sequência lógica do código tá mas no momento entenda que é é é é é o acúmulo né desse meu preço médio em um determinado período i né e divido pelo número de períodos que é o que uma média né é então porém como eu estou usando agora o número de períodos o número de períodos o número de períodos dentro desse meu dia né e dentro do momento que eu estou fazendo esse exercício o que que eu estou fazendo estou ponderando pelo tempo né tempo em número de períodos né então o i representa justamente isso esse número de períodos então ao fazer a média é pelo tempo é pelo tempo eu estou ponderando o preço médio pelo tempo tá então é isso que tá acontecendo né então o que que eu vou fazer a cada né novo cálculo que eu executo né é para aquele período específico eu atualizo a minha variável de contagem em 1 né ou seja executei o cálculo para aquele meu período ponto bola para frente quero agora reexecutar esse cálculo no próximo período né quando a gente tá falando de período a gente tá falando dos períodos 60 minutos né cada candle de 60 minutos tá e a gente pode plotar esse resultado então vamos plotar é deixa eu salvar aqui eu vencer esse indicador vamos plotar e vamos vê-lo sobreposto e aí vai ter algumas coisas que a gente vai poder falar sobre ele tá então vou vou alterar a cor e deixar um pouco mais espesso para você ver que ele tá realmente sobreposto e aí terão duas coisas que a gente vai ter que falar né que uma é esse gapzinho essa diferença no último candle do dia e lembra que como a gente falou que a gente tá interessado só no dia atual né o que aconteceu no dia passado já não é mais relevante para fins de tevap né a gente vai precisar desconectar essa linha e a gente vai ver como fazer isso mas antes eu quero justamente seguir essa sequência lógica do código para a gente entender o que está sendo feito programaticamente tá para depois a gente fazer se esses toques né é mais vamos dizer cosméticos vamos dizer assim tá então vamos imaginar que a gente começou o nosso o nosso nosso gráfico aqui tá vamos supor que esse tudo aqui tá aqui é o gráfico que a gente tem não tem nada para esquerda não tem nada para direito tá esse é o gráfico completo na primeira execução sempre lembrando indexação né a gente move conforme a gente move no tempo então se essa era a primeira barra do gráfico não tinha a gente considera que não tinha nada para frente isso aqui nada aconteceu né e essa nossa barrinha zero né então o mercado vai abrir deixa eu fechar aqui rapidamente então quando estou nessa barra zero né eu venho na sequência natural do código ele vai perguntar a minha variável dia atual é diferente da minha variável date que é o que a data da barra sendo analisada data dessa barra aqui ele vai responder que sim porque porque como eu ainda não tenho não tenho nada para esquerda desse gráfico nada aconteceu para lá a minha variável está inicializada em zero né é o padrão o comportamento natural do compilador é inicializar a variável em zero né e aí no decorrer do código você pode alterá-la né mas a primeira vez que ela é executada se você não determinou um valor ele automaticamente inicializa em 0 então para ele isso é verdade sim é diferente porque minha dia minha data atual não é zero né então ele executa esse código agora se você tem dúvida né do formato aqui da data eu recomendo justamente assistir aquela aula tá que é representada através de um número inteiro né então aula funções de calendário tá então que ele faz ele vem aqui e atualiza justamente a minha variável dia atual com a data de hoje de fato com a data de hoje e receta vou chamar receta não vou falar zero porque eu não zero começo em um mas eu receto justamente a minha variável de contagem e porque o que porque a cada novo dia eu quero começar minha contagem de candles novamente um dois três quatro cinco seis sete oito né então quando ele detectam de um novo eu quero que ele recete a minha variável de contagem né então ele executa esse bloco beleza executor e naturalmente ele segue para o próximo né agora ele pergunta a minha variável dia atual é igual a minha variável data sim é igual né porque ele acabou de atualizar com a minha data nova né com a minha data nova não né com a minha com a data de hoje né e no próximo teste né assim que eu finalizo esse esse fim aqui né eu venho fazer este teste que de fato é verdade então beleza ele executa essa sequência de comandos que é justamente nosso cálculo matemático pegar a variável resultado né usar a soma o acúmulo do preço médio de e períodos que é o que agora um então é dele mesmo né então o preço médio dele mesmo dividido por quanto por um também porque só tem uma barra né no momento né considerando novamente nada disso aconteceu ainda né então ele incrementa a nossa variável e porque agora o que eu quero porque na próxima execução né é eu vou eu terei duas barras então eu vou incrementar em um né então eu incremento a minha variável de contagem 1 afinal a minha barra 1 já tá feito já achei o resultado não preciso mais fazer esse cálculo né quando eu chego no fim né eu saio deste teste condicional né e vou para minha plotagem beleza plota o meu valor aqui né que é esse meu primeiro ponto tá e o gráfico se move né abrimos um novo quendo então a gente pode apagar aqui né essa contagem lembra indexação sempre se move junto né este passa a ser o nosso quendo usar este passa a ser o nosso quendo 1 né agora a partir daqui nada aconteceu né ainda não aconteceu né agora a gente já tem esses dois candles aqui que de fato aconteceram né para fins de estudo para fins de código né sempre lembrando disso então vamos apagar tudo aqui ó para gente começar de novo uma nova sequência de código para não ficar bagunçado para ficar não ficar confuso né voltamos para esse teste agora num novo período ele vai testar o dia atual é diferente da data da barra quando ele pega a data dessa barra não é diferente porque é igual a data desta barra a gente tá no mesmo dia então para ele isso aqui é é falso é negativo então ele ignora esse bloco de código e vai para o nosso próximo teste a data igual sim a data igual então beleza executamos isso aqui novamente porém agora quando a gente vem fazer o nosso result que que a gente tem a gente tem um acúmulo do preço médio de períodos que agora é 2 né agora este valor é 2 porque porque na última execução a gente incrementou o nosso em 1 e porque 2 porque justamente eu tenho duas barras dois períodos para fazer esse teste né então ele vai pegar o preço médio das duas barras tá vai acumular e dividir por 2 né fazer justamente essa ponderação por tempo né terminou isso calculou o resultado atualizou a minha variável result beleza incremento em 1 porque agora no próximo candle no próximo no próximo período eu terei 3 candles então é eu preciso incrementar né termino aqui enfim volto para o meu plot né plot de novo meu result atualizado que tá aqui né o indicador faz o que conecta esses dois pontos né e beleza e assim ele vai fazendo né vai fazendo candle a candle a candle incrementando né então né e né sempre em que vão pagar aqui ó sempre incrementando a nossa contagem tá aí agora eu vou fazer uma contagem aqui mas não é indexação tá é justamente a contagem e né então a gente tem o nosso 1 2 3 4 porque lembra indexação é diferente né indexação ela vai sempre em relação a uma barra atual né sendo 0 a barra atual e vai atualizando o que tá no passado né para ser uma uma contagem do passado então 0 1 2 3 né aqui no nosso i a gente não tá fazendo indexação das barras a gente tá literalmente contando é um contador de barras tá aqui indexação tem a função de localizar essas barras né identificar essas barras quando eu tô falando uma barra a barra com indexação 2 é uma barra específica né obviamente sempre lembrando que é em relação a barra 0 né que é a barra mais atual enquanto a minha contagem eu tô simplesmente contando quantos períodos já aconteceram né então 1 2 3 4 5 6 7 8 quando eu chego no meu último período que acontece né ele executa o cálculo plota plotou aqui bonitinho né a gente vai falar sobre o gap depois quando ele volta para cá ele vai fazer o teste opa nesta barra aí ele vê o dia atual que a minha variável que ainda vem carregando a informação daqui né é diferente da minha data da barra atual agora é porque eu estou no novo dia né eu acho que aqui as separações por dias né quando ele detecta isso como verdadeiro que que ele faz atualiza a minha variável de atual com a data de fato né agora atual da barra e reset o meu i para um então meu i começa de novo 1 2 3 4 e assim vai fazendo né até a próxima mudança de dia tá e é esse basicamente o algoritmo a lógica por trás desse código tá que a gente tá executando agora podemos falar então vamos falar sobre primeiro vamos remover essa coisa pagar tudo mais fácil vamos tirar essa essa conexão aqui tá como eu falei é é irrelevante né a gente pode fazer o quê quando ele detecta um dia novo ele faz um no plot da plotagem 1 né que que ele faz ele desconecta por quê porque quando ele chega nesta barra né e ele faz atualização eu peço para ele não plotar a linha 1 que que isso significa dizer como a gente sempre plota para a esquerda a gente sempre quando a gente fala conectar os pontos né de uma plotagem é sempre da direita para a esquerda por quê porque ele não tem como conectar um ponto né se a gente considerar esse é o nosso que ainda o zero eu não tenho como conectar para a direita se eu não sei o que aconteceu aqui ainda né tecnicamente isso ainda não aconteceu porque essa nossa barra zero é aqui a informação mais atual que eu tenho então ele vai ter que conectar para a esquerda quando eu estou nessa barra e eu digo para ele não plot a linha 1 é esta conexão que ele vai remover né porque essa aqui não existe ainda né para fins né de do nosso gráfico aqui né para fins do código então ele remove essa conexão este gap que é o último ponto que a gente pode conversar é justamente o fato de que no final do dia você vai notar que é sempre o gap no último candle né em relação ao último candle que é justamente no indicador nativo que é o indicador vermelho aqui né a linha vermelha ele considera trades né negociações que acontecem no leilão o nosso cálculo de preço médio né obviamente ele só vai considerar os valores de mercado aberto tá então por isso que existe uma pequena defasagem a gente infelizmente não consegue corrigir isso no nosso código porque a gente não tem uma função que retorna esses valores dentro do leilão né os preços ali dentro do leilão porém para fins de operação de operação ali no momento que o mercado tá aberto você vai ter informação mais atual até o momento que o mercado fecha né porque aí obviamente a partir dali os três de leilão continuam acontecendo né que a gente não consegue contabilizar no nosso vvap no perdão na nossa tevap né porém para fins de operação vamos dizer assim né dentro do mercado aberto a gente tinha assim a informação mais atual né até que o leilão se abre né mas aí como a gente falou o mercado né para operação comum já já se encerrou de qualquer forma tá então era isso aí eu queria mostrar com bastante calma né o passo a passo do que acontece no que acontece no código né para gente retornar a nossa tevap e aí e aí e aí